Música Eu não tenho a hora de te dizer Aquilo tudo que eu demorei E depois de um beijo eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não é pra amar Eu só quero Que você me queira Não é pra amar Meio desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho Que não vejo nada Eu só penso Se você me quer Vem comigo, ó! Eu não tenho a hora de te dizer Aquilo tudo que eu demorei E depois de um beijo eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não é pra amar Eu só quero Que você me queira Não é pra amar Eu não tenho a hora de te dizer Aquilo tudo que eu demorei E depois de um beijo eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não é pra amar Eu só quero Que você me queira Não deve amar Meu desligado Eu me sinto Os meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu não só penso Se você me quer Não deve amar 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.